Olá, boa noite pessoal. Vamos começar mais uma live aqui do Vila Kids. Hoje um pouquinho diferente. Eu tô aqui no Vila Kids, vou fazer a live com a doutora Isabela, já vou chamar ela daqui a pouquinho. Bom dia, só esperar vocês entrarem. Nossa live de hoje sobre o que fazer quando o seu filho não come, que é uma queixa muito comum aí de muitas famílias, né? Muitas famílias procuram o gastropediata, endócrino, o próprio pediatra com essa queixa de meu filho não quer comer. E agora, o que eu faço? Então eu e a doutora Isabela, que é endocrinologista, vamos bater um papo sobre isso hoje. Eu vou chamar ela aqui pra gente começar, então. Oi, Isabela. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e você tá me ouvindo direitinho? Tudo ótimo. Então vamos lá, né? Meu filho não come. É uma queixa que as mães chegam assim bem angustiadas no consultório, né? Doutor, o que que eu faço? E pelo menos a primeira coisa que eu penso, né? Quando elas me trazem essa queixa é... Como assim? Me explica um pouquinho melhor o que exatamente é esse meu filho não come pra você. Porque isso representa uma gama grande aí de possibilidades pra gente. Então vamos começar definindo aí o que que seria esse meu filho não come. Então, Larissa, quando a mãe chega, como você disse, é uma queixa muito comum, né? E as mães, muitas chegam no consultório desesperadas, né? Muitas já fizeram de tudo, muitas chegam sem saber mais o que fazer ou até achando que... Ou até assim, ah, já desisti. Ele não come, sabe? E é uma queixa muito comum. E quando a gente... Quando a mãe fala, meu filho não come, ela relata pra gente que a criança tá com alguma dificuldade alimentar, né? E tem um estudioso que eu gosto muito, Kersner, que ele chama, que ele fala que quando a mãe fala que tem uma dificuldade alimentar, então é porque tem uma dificuldade alimentar, né? Então isso quer dizer o quê? Se a mãe fala, é porque isso tem que ser olhado, né? Isso tem que ser cuidado. Porque assim, aí quando a gente vê, a mãe falou, ah, meu filho não come, né? Então ela tem uma queixa. Isso a gente precisa levar em consideração. Que é acolher essa queixa. Exato. Mas quando a gente acolhe, avalia, na maioria das vezes, existe, na verdade, uma percepção equivocada da mãe. Na verdade, uma expectativa é fora da realidade, mas nem por isso isso não precisa ser cuidado, né? Porque como esse autor mesmo disse, quando existe a queixa, então é porque tem uma dificuldade. Pode ser até dificuldade da mãe, né? Em alimentar essa criança, porque a gente sabe que não é fácil alimentar a criança, né? E tem dois filhos, eu pena, assim, às vezes, né? É a experiência própria. É. A gente sabe, não é fácil alimentar uma criança. Então, pode até que não... Pode ser que não seja uma dificuldade da criança, mas existe a dificuldade ali, talvez, da mãe, né? Ou uma percepção equivocada dela. E aí, precisa ser olhado isso, cuidado, né? Porque quando a mãe tá preocupada, ela vai fazer o quê? Ela vai agir, né? Ela vai tentar fazer com que a criança coma mais. Se ela tá comendo pouco, ela vai tentar fazer com que a criança coma mais. Se ela não tá comendo as frutas, ela vai tentar agir ali. E muitas vezes, a reação da mãe, ela pode piorar a situação, né? Dependendo de como ela vai agir aí. Então, por isso é importante, sempre que a mãe tem essa queixa de dificuldade alimentar, ela procurar uma ajuda mesmo, né? Pra ela saber, assim, a forma correta de agir. E aí, a gente fala que tem uma prevalência muito grande, né? E os estudos mostram mesmo que a prevalência chega, assim, a ser assim, metade das mães, na verdade, 50% das mães acham que pelo menos um dos filhos come mal. Né? E outros estudos mostram uma prevalência de 30% das crianças que não comem bem. Então, o que tem essa queixa, né? Então, realmente é muito frequente, né? É uma queixa muito frequente no consultório. Eu, como endocrinologista, recebo muito esses casos, né? Embora, na maioria deles, não tenha... A criança ainda não tem nada, assim, não tem alteração de peso, não tem deficiência nutricional. Na maioria das vezes, a criança tá crescendo bem, mas já mostra dificuldade. Acho que a grande maioria também que chega pra mim como gastropediata também vem, assim, a família preocupada de ser alguma questão, de alguma doença, um refluxo, alguma doença gastrointestinal que esteja provocando isso. Mas, de fato, muitas das vezes é mais uma questão comportamental, dali da própria família, às vezes, de não ter um exemplo tão bacana de uma alimentação saudável, que a mãe gostaria que a criança tivesse, mas a família não tem. Ou dessa expectativa, né? De que a família acha que a criança deveria comer X e, às vezes, não precisa daquilo tudo, come menos. Então, essa é a percepção equivocada. E, como você falou, primeiro passa a procurar ajuda pra gente juntos ver o que que tá... Qual que é o ponto ali que precisa corrigir, né? Isso, porque, assim, a gente sabe que são múltiplas as causas, né? Múltiplos fatores associados aí que causam, que levam a uma dificuldade alimentar na criança. Nem sempre é um fator único, né? Então, tem fatores da própria criança e fatores do ambiente, da família. Então, é de quem come e de quem alimenta. Muitas vezes são fatores associados. E, assim, as mães também, muitas vezes, eu vejo, assim, elas preocupadas desde antes da criança nascer e procurando fazer tudo certo, porque eu acho que isso... Eu não sei, assim, vamos falar, né? Porque, às vezes, muitas mães, às vezes, não têm esse conhecimento. Mas, assim, eu vejo que muitas sabem que tem aquela história, né? A alimentação da gestante, ela já influencia no sabor, no gosto do líquido amniótico que o feto ali tá, tá, né? Então, a alimentação da gestante influencia no paladar da criança. Aí, a criança, aí tá, ela teve uma alimentação, procurou ter uma alimentação saudável na gravidez. Aí, depois, a gente sabe também que... Aí, o bebê nasce, a gente sabe que o aleitamento materno também é um fator importante na prevenção da dificuldade alimentar. Porque o leite materno, ele também varia o sabor de acordo com a alimentação da mãe, né? Então, os estudos mostram que crianças que mamam no peito têm menos dificuldade alimentar do que crianças que tomam fórmula, que sempre tem o mesmo gosto, a fórmula, né? E aí, tá, ela faz tudo certinho, né? Leite materno exclusivo até os seis meses. Aí, a criança, aos seis meses, começa a introdução alimentar. Aí, a gente sabe que a introdução alimentar é realizada no tempo certo, a partir dos seis meses, quando a criança mostra os sinais de prontidão, e feita de forma respeitosa, né? Sem distração, a criança podendo pegar nos alimentos, aprendendo, né? O que que é a cenoura, né? Ou seja, não liquidificando os alimentos. Então, quando a introdução alimentar corre tudo bem, também é uma forma de prevenir dificuldade alimentar no futuro. Aí, elas falam, gente, mas eu procurei fazer tudo, né? Eu tive uma alimentação saudável na gravidez, eu amamentei, eu fiz a introdução alimentar direitinho, e aí, o que que acontece? Na maioria das vezes, corre tudo bem, aí, até o segundo ano de vida, dois anos de idade, né? E aí, o que que acontece, muitas vezes, nessa idade, é que a criança, com seus dois anos, começa a comer menos do que comia quando era bebê. O que é normal. O que é normal. E aí, é bom a gente falar isso, porque isso já também é uma forma de prevenir a mãe, né? Se as mães ainda não chegaram nessa fase. As mães lá de bebezinhos, né? Que estão lá com bebês de um aninho e tal, eles estão comendo, tá tudo direitinho. Só que aí, quando chega no segundo ano de vida, às vezes, um pouco antes da criança completar dois anos, o que acontece? No segundo ano de vida, a criança já cresce muito menos, né? E ganha muito menos peso. E, então, a demanda por calorias diminui muito. Então, essa criança passa a comer menos do que comia quando ele era um bebê. Outra coisa que acontece é que as crianças começam a ficar seletivas. Como que é a seletividade nessa fase? Que a criança tá querendo autonomia, né? É a fase que ela começa a falar não pra tudo. Não, não. Você vai, vão tomar banho? Não. Vão dormir? Não. Até coisa que é pra falar sim, fala não. Então, enfim, aí começa a falar não gosto de feijão, sendo que comeu feijão ontem, né? Tem também a neofobia que começa nessa fase, que é o medo do novo, né? Então, o que acontece? Um bebê que comia de tudo, começa aí com dois, três aninhos, né? A ficar escolhendo, passa a comer muito menos. E aí, muitas vezes, as mães, elas caem nessa armadilha, né? O que que acontece? A criança fala que não gosta. Aí, a mãe fala, não, mas tem que comer. Tem que comer isso pra ficar forte, né? Você comia isso? Como assim? Você gosta disso? Sim. Tem que comer, senão não vai crescer. A preocupação dela é legítima, né? Isso é uma preocupação nossa mesmo de mãe. E aí, a criança, o que que vai acontecer? Os estudos mostram que quanto mais a mãe força, menos ela gosta daquele alimento. E aí, a criança cada vez rejeita mais aquele alimento. O que que a mãe faz? Ela desiste daquele alimento. Não, ele não gosta daquilo e para de oferecer, né? Então, essa é a história clássica mais comum. Que é aquela criança que comia de tudo e depois passa a ter essa dificuldade alimentar, né? E como você vai conduzir isso? Como que vai passar, vão se passando os anos? É que a situação só, às vezes, só vai piorando, né? Só vai se agravando. Às vezes, a mãe começa, nessa recusa da criança, a substituir. Então, fala, opa, não almoçou tão bem. Deixa eu dar aqui um leitinho a mais. Deixa eu dar aqui um biscoitinho que a criança gosta. E isso vai virando uma bola de neve, né? E, às vezes, é nesse ponto que chega para a gente, né? Com a alimentação bem desregulada, tanto de horário, quanto de qualidade, substituições. Exatamente, porque ela tem medo, né? A criança não almoça. E dá aquela insegurança mesmo na mãe. Como assim ele não comeu nada, né? E aí ele não pode ficar sem comer. Aí ela faz algum alimento preferido dele, né? Para ele comer alguma coisa. E isso vai piorando a seletividade, né? Então, é bem isso mesmo. Então, é a pressão, a distração, com telas também, né? Porque isso facilita muito, assim, né? Você põe uma tela na frente da criança, ela vai comer coisas que ela não está nem vendo o que ela está comendo, né? Ela está comendo sem fome, muitas vezes. E aí ela come, né? Então, isso facilita. A gente fala, assim, que essas formas, pressão, distração, substituição, são formas efetivas a curto prazo. Exato. Mas só tendem a piorar a situação ao longo do tempo, né? E mesmo também a ameaça ou premiação, do tipo, ó, se não comer, não vai brincar. Ou o contrário, se você comer, você vai ganhar tal coisa. Também são estratégias que são muito frequentes das famílias utilizarem e tem esse mesmo efeito. A curto prazo pode funcionar, mas a longo prazo vai piorando essa queixa, né? Da aceitação, da recusa. Sim, com certeza. Quando a gente fala, assim, não deve pressionar, né? Aí a mãe fala, mas eu não pressiono. Porque muitas vezes a mãe acha que pressão é, tipo, enfiar água lá abaixo, né? É, até existe esse tipo de pressão, assim, né? Que a gente vê, às vezes, em vídeos aí da internet, a mãe segurando. É, até existe esse tipo de pressão, mas o que a gente fala é pressão, assim, são formas de pressão disfarçadas, assim, em forma de estímulo, né? Na verdade, é assim, come esse brócolis pra ficar inteligente ou tem que comer tudo pra ganhar essa sobremesa, né? Come pra mamãe ficar feliz, pelo amor de Deus, só mais uma colherzinha. Gente, quem nunca falou isso, né? Então, assim, é praticamente automático, assim. Só mais uma colherzinha. Então, isso tudo é pressão, né? É pressão pra comer mais um pouco ou pra experimentar alguma coisa, né? E aí a situação só vai piorando. Não que seja só isso, né? Mas em muitos casos, a gente vê esse círculo vicioso, né? De pressão, distração e substituição. Então, a criança come menos ainda, né? E a mãe pressiona mais. E é um círculo vicioso, né? Agora, como eu disse no início, é multifatorial, né? Muitas vezes tem a dificuldade da criança também. E aí junta com a de quem alimenta, né? Então, eu gosto de separar, assim, as causas em quatro grandes grupos. Aí o primeiro seria o ambiente. É justamente isso, né? Como que é essa questão do ambiente? É quando tem inversão dos papéis. Como assim inversão dos papéis, né? Deixa eu explicar essa inversão dos papéis. É o confusão dos papéis aí. Porque existe uma coisa que eu acho que é muito importante saber. E é o que me guia, assim, no dia a dia, né? Da alimentação, com a alimentação dos meus filhos. Que eu acho que é importante a gente saber e confiar. Que é o quê? A divisão de responsabilidades na hora de alimentar a criança. Então, é nossa responsabilidade, como pais, mães, pais, né? A gente decidir o que a gente vai ofertar para os nossos filhos. Quando que vão ser as refeições. Ou seja, a rotina é nosso papel. E onde serão feitas as refeições. Como serão feitas as refeições, né? Então, é nosso papel fazer as compras da casa. É saber o que a gente vai ter na nossa casa, né? Onde que vão ser as refeições também é nosso papel. O que vai ser na mesa. Idealmente, sentados na mesa. E como também? Sem distração, né? Então, assim, ninguém é obrigado a comer. Mas precisa sentar à mesa. Tá? Agora, qual é o papel da criança? E desde novinho, tá? É decidir se eles vão comer. O que eles vão comer dentre o oferecido. E o quanto eles vão comer. Tá? E aí, muitas vezes, eu vejo essa inversão de papéis. Né? Quer dizer... É... Às vezes, o menino... É ele que decide. Que ele vai comer... Ele vai... Ele vai comer no sofá. Ou ele vai ligar a televisão. E aí, depois... E assim... E aí, a mãe tá lá tentando falar pra ele comer o brócolis. Que tá sendo oferecido. Mas ele não quer comer o brócolis. E eu não... Que tem que raspar o prato. Então... Às vezes, ocorre essa inversão de papéis mesmo. Né? Ou então, assim... Ah, não. Lá em casa tem rotina, sim. Aí você vai ver... Mas a rotina é o quê? É... A criança tá comendo... É... De hora em hora. Né? Porque... E fica comendo aqueles picadinhos, na verdade. É... Então, ela come toda hora. É... Come com tela. Né? E aí... E a mãe tá alimentando ali. Tá querendo intervir na quantidade de comida que a criança tá comendo. Né? Então, tem família que, às vezes, pela rotina, deixa ali a alimentação disponível, né? Pra criança aí, a hora que quiser. Né? Pela correria mesmo. E muito isso da qualidade do que tá sendo oferecido. Então, às vezes, chega com a queixa de, ah, tá comendo muito doce, tá substituindo por biscoito, por alguma outra coisa. Mas é porque é aquilo que tem ali disponível pra ela, né? Sim. Então, tem que tomar cuidado com o que tá disponível. Organizar direitinho esses horários, realmente. E a qualidade do que vai ser oferecido. Pra criança aí, regulando ali, fome, saciedade, né? Que isso comece também desde pequenininho, em termos da quantidade do que ela vai comer. Exatamente. Não adianta você ter, lá na sua casa, né? Comprar biscoito, refrigerante e falar que a criança não pode comer. A gente precisa agir antes, né? No que que tá sendo ofertado ali. Na hora do almoço, na hora dos lanches. Não que seja proibido, né? A gente não proíbe nada. Mas, na verdade, a gente evita de ter em casa esses alimentos que não são saudáveis, na verdade. Então, a gente deixa pra comer em situações especiais, festinhas, nanãs, né? Agora, a gente precisa ter, então, uma oferta inteligente, né? Pra que a criança possa escolher o que vai comer dentro do oferecido em cada refeição. Então, isso é bem básico, assim. Então, a primeira causa é essa, assim. É o ambiente, né? Aí, a segunda grande causa é quando tem uma ansiedade envolvida, né? Na verdade, as crianças podem estar nesses quatro grupos, assim, ao mesmo tempo. Tá? Então, na segunda, as crianças são... Tem uma ansiedade aí, envolvida, né? Então, por diversos motivos. Então, por exemplo... Aí, você é gastro, né? Então, por exemplo, a criança tem uma alergia alimentar, ou teve, né? E aí, ela ficou traumatizada, ou sentia dor, né? Ela fez uma associação negativa com aquele tipo de alimento, né? Que causava desconforto. Então, ela tem uma ansiedade, um medo, né? Ou uma associação negativa que nem é consciente, sabe? É algo inconsciente mesmo. Mas que ficou ali, né? Então, ela tem uma ansiedade... Ela fez essa associação negativa. Eu até li, eu não sei se você vê isso na prática, assim. Crianças com alergia alimentar, que tiveram alergia a proteína do leite de vaca, ou, sei lá, alergia a banana, já vi. Todas as crianças que passaram por alguma restrição alimentar por algum motivo. Crianças que ficaram internadas por muito tempo também. Crianças que precisaram de fazer uso de sonda, né? Naso, oro, pra alimentação. Às vezes, até vai além, né? Porque se existe trabalho de fonoaudióloga junto. Mas, às vezes, não, tá? A parte de... Não tem disfagia nenhuma, mas vem dessa memória ruim, né? Negativa de associação com a alimentação. Então, tem esse lado, sim. Que aí, a criança que não come, de fato, o que traz toda essa bagagem negativa. Isso. A gente precisa trabalhar... Muitas das vezes, é um trabalho multidisciplinar. Não é só com pediatra, só com gastro. Volta toda uma equipe, né? Então, são crianças que realmente demandam nesse sentido. Isso. Ou uma ansiedade mesmo. Existem também as crianças que são mais sensíveis. Porque, assim, existe um espectro de normalidade. Dentro da normalidade. Eu não tô falando nem de transtorno do processamento sensorial e dificuldade alimentar, não. Então, dentro da normalidade, existem crianças mais sensíveis, mais aquelas que mudam alguma coisinha na receita, já sente, muda a marca do alimento, do leite, já percebe. E outras, não. Outras, pouco sensíveis, né? Então, existe um espectro de normalidade, né? E a gente vê isso, assim. Isso reflete na vida também, né? Então, aquelas crianças mais cautelosas e, do outro lado, uns que são mais, né? Que fazem... E não tem muito medo das coisas. Então, tem aquelas crianças que tendem a ser mais cuidadosas pra comer. E isso também já tem estudo mostrando que tem um componente genético nisso. Então, tá. Mas isso não quer dizer que a criança... Ah, eu sou... Ela é assim, então não tem jeito. Não. Não é isso que eu quero dizer. É que, então, a criança, ela tem essa... Ela é mais sensível. Ela é mais medrosa, vamos dizer assim. E, dependendo de como a gente age, aquilo de novo, né? Se a gente tem essa tendência... Não, a pressionar alguma coisa, a criança fica mais ansiosa. E o que acontece? É o ciclo da ansiedade agora. Então, eu tô ansiosa. Eu começo a ficar hipervigilante com a comida. Porque quando você tá com... Não é com medo, assim, né? Ai, meu Deus. Será que eu não gosto disso aqui? Sabe aqueles... Catando aqueles verdinhos, assim? E aí, ela começa a ficar ansiosa. Fica hipervigilante. Quer dizer, cada detalhezinho da comida... Acaba ficando... Vira uma coisa enorme. Entendeu? E... E aí, você fica mais ansiosa. E fica mais hipervigilante. Então, tem o ciclo da ansiedade também. Né? E agora, assim... Tem aqueles casos mais graves, geralmente, que são crianças com transtorno do processamento sensorial. Que é o terceiro grande grupo, né? Que são crianças mesmo que... Que tem esses transtornos. Ou auditivo, ou de vários sentidos, né? O do toque, do olfato. Então, assim... O cheiro incomoda muito mais do que o normal, né? Aí foge do normal, né? Tem um transtorno mesmo. Então... São aquelas crianças que não toleram vários alimentos de uma mesma textura, né? Isso provoca vômito, náusea. E tem outros sinais, assim... Que a gente pode perceber nessas crianças. Por exemplo... São crianças que podem ter sensibilidade, assim... Tem gastura de areia. Não conseguem pisar descalço na grama, né? Não toleram ambientes muito ruidosos. Então, essas crianças podem ter uma dificuldade alimentar mais importante. Mas elas precisam ser, né... Bem olhadas, né? Bem cuidadas. E elas podem evoluir, podem melhorar muito, né? Mas pode ser que essas crianças... Diferente daquelas que eu contei, que a maioria que comem bem e depois param de comer... Essas crianças com transtorno de processamento sensorial podem ter uma dificuldade alimentar desde o início da introdução alimentar. É um pouco diferente, né? A história. A evolução. Então, desde o início, elas... Têm uma dificuldade por uma textura... Exatamente. E aí... Aí que tem que ser mais lento. Mais devagar. Porque senão tende a piorar também. E o outro... O quarto grupo é o do pouco apetite. Né? Que aí podem ter múltiplas causas associadas. Desde um fator ambiental lá... Que é tipo assim... Pouco apetite porque tá comendo de hora em hora. Né? Ou até deficiências vitamínicas. Por exemplo, uma anemia ferropriva. Uma deficiência de zinco. Vitamina B12. Podem ter uma hiporexia, né? Até o estado emocional. Uma criança com depressão. Com ansiedade. Eu vi muito na pandemia. Crianças... Vi tanto crianças que ganharam peso. Quanto crianças... Muito peso. Quanto crianças que perderam peso. Né? Que ficaram mesmo deprimidas. E sem apetite. Né? Pra comer. Então é isso assim. Mas geralmente são múltiplos fatores associados. Né? E a mãe tende a fazer o que ela pode. O que ela não pode. Pra ajudar esse... Né? O filho a comer melhor. Porque ela sabe que a criança pode ter prejuízo nutricional. Né? Pode não crescer. Enfim. Bom... O que mais? É... Eu vejo muito também, Larissa. Eu não sei se você vê essa assim... É... Eu já atendi, por exemplo... Uma família que eu sempre lembro... Que a mãe chegou e falou... A queixa principal foi... Meu filho não come. Meu filho não come nada. E aí... Quando eu fui avaliar... A criança estava acima do peso. Aham. Né? E a queixa... Eu preciso de um remédio pra abrir o apetite. Meu filho não come nada. Aí você vai olhar e tá acima do peso. Né? Então, na verdade, era uma criança que beliscava o dia inteiro. Que comia só os alimentos... Biscoitos, ultraprocessados. Né? E às vezes pode até ter uma anemia, por exemplo. Ainda acima do peso com anemia. Né? E que é uma vitamina pra abrir o apetite. Você quer falar alguma coisa das vitaminas pra abrir o apetite? Isso de vitamina pra abrir o apetite é assim... 90% das famílias com essa queixa de que a criança não come... Chegam pedindo a vitamina pra abrir o apetite. E uma coisa que eu costumo dizer é falar... Olha, a vitamina pra abrir o apetite... Ela não seleciona aquilo que você quer que a criança coma. Ela pode abrir o apetite, mas vai abrir porque ele já tá comendo. Então, não adianta. A gente tem que mudar essa estrutura ali. É o que a gente tá falando no início. É o ambiente, é a rotina, é a qualidade dessa alimentação. Então, quando eu vou pegar o inquérito alimentar, é isso aí. É bolachinha, biscoitinho, né? É doce, leite, farinhas pra engrossar o leite, pra dar sustância. E isso vai tirando o apetite da criança pras refeições principais. Então, mexer com essa estrutura é muito difícil. Porque, às vezes, você vai pegar uma orientação de alimentação que não faz parte da rotina daquela família. Você vai falar, ah, come fruta, mas ninguém na casa come fruta. Então, é uma dificuldade grande que, às vezes, eu vejo, é de mudar isso porque envolve o comportamento da família como um todo, né? E aí, o desafio maior ainda vai muito além da criança. Sim, com certeza. Passa por uma mudança ambiental importante, né? E envolve toda a família. Sempre que a criança tá acima do peso, os pais ficam assim pra mim. Aí, doutora, fala com ele, fala com ele, doutora. Eu falo, não. Vamos conversar, não. É, eu peço pra criança sair e fala, olha, a gente precisa, né? A criança, ela não tem culpa, né? Que ela tá acima do peso. Então, vamos, vamos, né? Vamos agir onde a gente precisa agir, né? Então, vamos melhorar a oferta alimentar da casa, né? É naquela divisão de responsabilidades que eu coloquei. Agora, em relação ao... Com a comida ali, quem compra que a criança tá comendo são os pais, né? São os cuidadores, não é, criança? É, exatamente. Existe o medo, mas ele só gosta disso, né? E existe o medo, né, da criança perder peso, mas como eu te disse, muitas vezes a criança tá acima do peso, né? E eu vejo também, atendo muitas famílias, muitas, em que tem esse padrão aí dessa confusão dos papéis na hora da refeição da criança, e um irmão tá acima do peso e o outro tá abaixo, tá acima, tá perdendo. Então, um come muito e o outro come pouco, sabe como? E o ambiente é o mesmo, às vezes de distração, de pressão. Então, cada criança, ela se comporta de uma forma, né? Então, isso é causa de seletividade e de excesso de peso, essa alteração no ambiente, né? Então, aí uns cursam com baixo peso, né? Porque a gente sabe que o, por exemplo, o beliscar. Algumas crianças comem muito quando beliscam. Outras comem pouco, porque ficam beliscando, mas comem pouco, né? Então, assim, umas evoluem com perda de peso, outras com ganho, né? A gente vê muito. E esses suplementos, tem muito também o excesso do leite, né? Que eu vejo. Deixa eu só falar uma questão aí das vitaminas. Que assim, a vitamina, ela não age na causa do problema, né? Ela pode até tranquilizar a mãe, que o menino não tá tendo nenhuma deficiência nutricional ali. Mas não age na causa, não resolve o problema. E tem os suplementos que ainda são calóricos, né? Porque uma coisa é aqueles polivitamínicos, que não engordam, né? Mas tem os suplementos, aquelas bebidas, né? Lácteas, que misturam no leite. Aí, esses suplementos tiram a fome da criança mesmo, né? Porque suprem a necessidade calórica toda da criança durante o dia, né? E aí, ela não vai comer, como você falou. E aí, o que a gente tem que ir fazendo? Ir tirando aos poucos esses suplementos. Você tá tomando... Às vezes, eu vejo criança de 5 anos tomando leite, assim, 2 litros de leite por dia. Que só toma leite, né? Muitas vezes, não aprendeu a comer, né? Você não pode chegar e falar assim, não, tira o leite que ela vai comer. Não, às vezes, não aprendeu a comer mesmo, né? Porque só toma leite. Mas você tem que ir tirando aos poucos. Se você não for tirando, nunca vai ter apetite pra aprender a comer, né? E aí, você vai tirando com a ajuda do profissional da saúde. Vai acompanhando o crescimento. Até que você deixa só o leite antes de dormir. E aí, né? Mas tem que ir tirando gradualmente. Senão, a criança nunca vai ter fome. Né? E aí, as dicas, então, que a gente pode ir dando pra essas famílias. Essas que são, assim, né? Da queixa mais comum. De quando a gente vê que não tem nenhum problema de saúde, né? Que vem só dessa questão de erro mesmo, oriental. Como que você faz? Eu, por exemplo, eu sempre falo pra família pegar coisas que, por exemplo, a criança já gosta. Então, vamos supor. A criança gosta lá no almoço de comer arroz com feijão. Só pegar esse arroz e começar a enriquecer esse arroz com um legume, uma verdura. Nunca, eu oriento nunca esconder. Nunca mentir que tem aí. Falar, ó, a gente vai fazer um arroz hoje diferente. Um arroz com brócolis. Vem cá, esse é o brócolis. Leva a criança no mercado. Mostra o que que é. Fala pra criança ajudar no preparo, lavar. Então, vamos experimentar o brócolis. Então, cada vez agregando um alimento novo. E unir isso a algo que a criança já gosta é uma estratégia interessante, né? Ou mudar a apresentação. Às vezes, a criança gosta de bolo. Então, faz um bolo de legume. Faz um bolo de carne com legume. Uma apresentação mais acrativa pra criança ver a comida com outros olhos, né? Sim. É, você falou isso de esconder, né? Que as mães fazem muito isso, assim, né? Ah, eu pus a carne debaixo do feijão. Eu tentei dar, falei que era peixe, mas era frango. E isso é aquilo. Se a criança descobre, né? Ela vê que você tá enganando, ela vai ficar mais ansiosa, né? Vai ficar mais hipervigilante e vai atrapalhar tudo, né? Então, não é o caminho esconder, com certeza. E, assim, eu acho que a primeira coisa é acabar com a pressão, a distração e a substituição, né? Porque a primeira coisa é isso. E deixar a criança... Então, você vai ofertar uma alimentação saudável, né? Fazer uma rotina adequada. Não deixar a criança ficar beliscando, né? Então, o que que é... Gente, eu geralmente oriento pra mãe fazer uma lista com todos os alimentos que a criança aceita, por exemplo. Todos os alimentos que ela come atualmente. Então, faz uma lista. Porque, às vezes, a criança só gosta de 10 coisas, né? Até menos. E aí, a gente tem que ir variando. Então, toda a refeição, eu oriento que tenha, pelo menos, um alimento de segurança da criança. Não adianta você falar assim, ah, eu vou fazer só... Só faz um prato lá. E aí, a criança não gosta de nada que tem no almoço. E aí, ela não come. Então, não adianta. Então, a gente sempre orienta a ter sempre um alimento de segurança em cada refeição. Mas você também não deixa de oferecer alimentos que ela não come, né? Porque, senão, nunca vai comer. Então, sempre vai ser novo pra ela, né? Se você nunca expor. Se você nunca expor a criança, né? Então, mas eu acho que, assim... Primeira coisa é ter rotina adequada. E respeitar a divisão de responsabilidades. Quer dizer, não forçar a criança a comer mais ou menos, né? Então, deixar ela escolher o que ela quer comer dentro do oferecido. E a gente oferecer uma alimentação saudável. Sempre pensando, é claro, de ter pelo menos um alimento de segurança pra criança em cada refeição. E aí, ela pode comer o que ela quiser dentro do oferecido. Aí, eu escuto muito também, assim... Ah, mas se eu fizer isso, ele vai comer só arroz. Aí, assim... Isso provavelmente vai acontecer no início mesmo. Então... Vem... Vem aí... Usando estratégias de pressão. Pra criança comer legumes, por exemplo. Durante muitos anos... E agora, a regra é... Você pode comer o que você quiser dentro do oferecido. E o quanto você quiser. Realmente, no início, ela vai tender a comer só o arroz, a batata. O preferido dela. E, como eu disse, sempre vai ter um ou dois alimentos preferidos dela. Mas, com o tempo, você vai usando outras estratégias. E, como você disse, levar a criança no supermercado. Promover o contato da criança de outras formas, né? Até na preparação. Lavando. Picando. Então, fazendo receitas juntos. Isso tudo promove a familiarização da criança com os alimentos. E aí... E a base foi feita de forma adequada. Que é aquele ambiente sem pressão pra experimentar. Sem pressão pra comer. Ela vai acabar comendo. Né? E fazendo mudanças graduais. Né? E não... Tem paciência, né? Não é de um dia pro outro. Exatamente. Então, se a criança come só nuggets, por exemplo. Comprado. Então, você vai passar a fazer o nuggets caseiro. Né? Então, da mesma forma. Do mesmo jeito. Aí, você faz na airfryer. Ou assado. E você vai progredindo aos poucos, né? Então, é isso. Então... E, assim... São muitas as técnicas, né? Mas... Eu quero enfatizar aqui, gente. Que comer pode ser aprendido. Que comer é aprendido em todas, né? Em qualquer idade até. Adulto pode aprender a comer. E a criança é mais fácil de aprender a comer. Do que o adulto, né? A criança, a gente sabe. Tem uma plasticidade cerebral. Que ela pode aprender. Né? Que ela é muito mais apta a aprender coisas novas. Do que nós adultos. Agora... Precisa ter um ambiente adequado de aprendizado, né? E ambiente adequado de aprendizado. Não é ambiente de pressão. Né? É um ambiente que você promove autonomia. Um ambiente lúdico, agradável. Né? Então, ao invés de falar assim... Experimenta o tomate. Experimenta. Experimenta o tomatinho aí. Ó o tomate. Não. Você pode... Hum... Nossa, esse tomate explode na boca. Entendeu? Você... Leva o lúdico, agradável. Leve. E assim... E muita paciência, né? Desculpa. Estou falando demais. É tudo com orientação, né? Sempre ter um profissional ali te guiando, te orientando. Com certeza. Né? É o melhor. Porque... É... Como eu disse aqui, né? Muita coisa que as mães fazem... Eu já fiz. Né? De forma automática a gente faz, né? É... Não. É o brócolis que faz ficar inteligente, né? Coisas assim. Que a gente acha... Nossa, poxa. Nem vejo isso como pressão. Mas é... Né? Então... Eu acho que sempre procurar ajuda é bom, né? Ainda mais se você acha que seu filho está acima do peso ou baixo peso. Né? Mesmo que ele não esteja baixo peso, por exemplo. Se a mãe acha que está... Que está magrinho, que está fraquinho. Que não está crescendo tanto. Isso aí já deixa ela estressada. E fala assim... Menino tem que comer pra crescer. Né? E aí se você vai no médico, no pediatra. Né? E ele fala... Não. Olha que a curva de crescimento. Que a curva... Parece que os meninos... As mães querem que os meninos fiquem... Tem que ter um erro de percepção também, né? Eles querem que fique acima da linha verde. Não sabe que pode existir uma variação, né? Então... A criança pequena, muitas vezes... Ela pode ter saúde também, né? Tem que ver o padrão da família. Né? Então... A criança é pequena, mas sadia. Normal. O peso está normal para a altura. Então, quando a mãe vê isso... Ela pode ficar mais tranquila. E aí é o que a criança pode comer melhor. Assim... É uma coisa, né? Que ajuda a criança a comer melhor. E não o contrário, né? Bom, não vi nenhuma pergunta aqui... Enquanto a gente estava conversando. Não sei se viu alguma por aí, Isabela. Não. Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente falou bastante aqui. Se alguém tiver perguntas depois, pessoal... Quem estiver assistindo a live depois... Pode deixar nos comentários... Que a gente entra depois e responde, né, Isabela? Com certeza. E a gente está aqui também. Pode procurar a gente aqui. Se não for com a gente... Procure alguém para orientar... Para verificar todas essas possibilidades, né? Tanto de orientação para reeducação alimentar aí... Quanto para verificar o estado nutricional da criança... Se está tudo bem, né? O crescimento, exatamente. Isso. Até uma família te agradecendo. Ei, Laurinha! Beijo, querida! Obrigada, menina. Vamos encerrar, então. Isabela, você quer falar mais alguma coisa? Não, assim... Eu acho, assim... Só a questão... Ela fala... A divisão de responsabilidades é algo incrível e modificador. Exatamente. É quando você sabe que você está fazendo o seu papel... E que você está fazendo ele é isso que você precisa fazer, né? Você não precisa agir de outra forma. Então, você fica mais segura de que você está fazendo o que você pode, né? E aí, tudo melhora. Eu acho que é por aí mesmo. E, assim... O último recado que eu queria dar é, assim... Só se você já tem a sensação de que você está fazendo tudo isso, né? Que a gente já falou aqui. Mas que nada está funcionando na sua casa. É isso, né, Larissa? Procura ajuda. Né? Porque, para a casa de dificuldade alimentar mais grave... Existem várias técnicas, né? A gente falou aqui do básico mesmo. Então... Cada caso é um caso. Exatamente. A gente vai direitinho. É. Não desistir, né? Isso. Exatamente. Isso mesmo. Acho que foi ótimo, Isabela. Muito obrigada. Obrigada a você. Deixar a gente continuar falando aqui a noite inteira. Fica aqui o dia inteiro, a noite inteira. Muito obrigada. Pessoal, muito boa noite. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai continuar fazendo lives aqui do Vilaquins a cada 15 dias. Quem tiver sugestão de tema, vai deixando para a gente ir programando novas lives, né? Tanto com a Isabela, quanto com as outras pediatras da equipe. Com as outras profissionais. Parte de amamentação, fisioterapia. Todo mundo aqui do Vila pode estar participando. Então, só deixar de sugestão aí que a gente vai programando, né? Isso. Boa noite. Obrigada, viu, Larissa? Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.